Você é um homem esforçado, sempre cuidando da sua família Trabalha, é muito dedicado, mas tome cuidado com a pomba gira viva Você é um homem esforçado, sempre cuidando da sua família Trabalha, é muito dedicado, mas tome cuidado com a pomba gira viva Pomba gira viva, pura sedução na imanência Pomba gira viva, a gargalha da tela é sua sentença Pomba gira viva, pura sedução na imanência Pomba gira viva, a gargalha da tela é sua sentença Olha o tamanho do bafomete que ela usa pra seduzir Olha o tamanho do bafomete com seu casamento ela pode destruir Olha o tamanho do bafomete que ela usa pra seduzir Olha o tamanho do bafomete com seu casamento ela pode destruir Você é um homem esforçado, sempre cuidando da sua família Trabalha, é muito dedicado, mas tome cuidado com a pomba gira viva Você é um homem esforçado, sempre cuidando da sua família Trabalha, trabalha, muito dedicado, mas tome cuidado com a pomba gira viva Pomba gira viva, pura sedução na imanência Pomba gira viva, a gargalha da tela é sua sentença Pomba gira viva, pura sedução na imanência Pomba gira viva, a gargalha da tela é sua sentença Olha o tamanho do bafomete que ela usa pra seduzir Olha o tamanho do bafomete com seu casamento ela pode destruir Olha o tamanho do bafomete que ela usa pra seduzir Olha o tamanho do bafomete com seu casamento ela pode destruir Pomba gira viva, pura sedução na imanência Pomba gira viva, pura sedução na imanência Tchau, tchau